Como em todo o festival de inverno, os workshops são uma parte fundamental do evento, no qual a experiência formativa que acontece nos dias iniciais culmina com a apresentação dos seus resultados para o público. E nesta 29ª edição teve um pouco de tudo, desde a passagem pelas danças ciganas no patronato de atenção ao idoso, passeios guiados que evidenciam o real valor do patrimônio de uma cidade que respira história. Para quem ainda não sabe, Antonina e carnaval andam de mãos dadas, o que resultou na oportunidade de encontrar alternativas para a confecção de adereços e alegorias que prometem desfilar no próximo carnaval. Para quem gosta de música e percussão, teve o maracatu que saiu dos muros da escola para dividir muitos axés na Praça Coronel Macedo. Já as apresentações culturais e os espetáculos trouxeram desde os grupos artísticos do The Artes, que com o coro e o choro encantaram a todos com a simpatia dos sons que saíam da Igreja São Benedito. Logo no primeiro dia do festival, o grupo Astronauta Kamikaze, formado por alunos de comunicação social da UFPR, estreou o palco SESI com muita atitude, no cavaco e na guitarra. Na sexta-feira, dia da abertura oficial do evento, a banda central Sistema de Som disse a que veio, com um repertório forte e questionador do momento sociopolítico do Brasil. No sábado, a cidade desceu o morro para acompanhar a Orquestra Filharmonica Show para prestigiar o orgulho da cidade que faz muito pelo desenvolvimento de Antonina. No domingo, o bananeira Brass Band fechou o palco SESI com a força da música instrumental brasileira. Enquanto isso, na Ademadam, teve o documentário, produzido pela UFPR TV Labirintos, que navega pela vida e obra de Harry Kroll, compositor e diretor artístico da Orquestra Filharmonica da UFPR. Tessera, companhia de dança da UFPR, retirou de Brecht a inspiração para juntar os fragmentos da sua performance. O carnavalesco Helen Saluberg batizou o Centro de Criatividade da Ademadam, que embalou vários sambas-enredo que foram o tema de muitas escolas de samba da cidade, na homenagem Salve Helen. Outro aspecto importante são as atividades de entidades parceiras, como a pai de Antonina, que abriu as portas do Colégio Joana de Camargo Machado, trazendo a dança e as artes visuais para o portador de deficiência intelectual. O SESC trouxe oficinas de leitura pela manhã e contação de histórias à tarde, porque formar leitores desde cedo é preciso. E para encerrar, não há como esquecer das atividades lúdicas que o GEPLEC, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Espaço Lazer e Cidade, traz todos os anos para a praça, mostrando que brincar faz bem para todas as idades. Ah, importante lembrar também do Grupo de Extensão Ciclovida, que desceu a serra, como de costume, para doar mantimentos para a pai da cidade. Tudo isso e muito mais povoou Antonina em apenas quatro dias. Apesar de todas as dificuldades para a realização desta edição, fica a certeza de que o festival é um elemento permanente que une a UFPR e Antonina, numa conexão que não pode ser interrompida. Apesar de todos os anos para a realização desta edição,